No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil deflagrou a operação Fast Drive. É assim que fala em inglês. Isso foi na cidade de Almenara. A ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor de três investigados por integrar um grupo criminoso especializado em falsificação de CNHs. É, Carteira Nacional de Habilitação. É. Vou chamar o Fantone Peço, ao vivasso chegando o Fantone, pra falar da Fast Drive. O nome tá em inglês, é você que sabe traduzir, Fantone. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicolaitis. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Polícia Civil, após meses de investigação, deflagrou a operação Fast Drive e cumpriu ordens judiciais de busca e apreensão, arrecadou diversos documentos importantes para enriquecer ainda mais essas investigações sobre um suposto esquema de fraudes na obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. Essas ações criminosas eram praticadas por pessoas que se dizem influentes e muito próximas de pessoas ligadas à banca examinadora do DETRAN. Então, vamos deixar bem claro, Nicolaitis. Essa é uma investigação fora de pessoas de fora da Polícia Civil que negociavam facilidades para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A Polícia Civil apreendeu em torno de 5 mil reais em dinheiro e também documentos ligados a algumas empresas de centro de formação de condutores, também alguns documentos que podem ajudar as investigações do delegado que preside o inquérito, a determinar aos investigadores como era feita esse esquema de facilitação. Então, nos próximos dias, nós vamos ter mais informações, Nicolaitis, a respeito dessa operação e, principalmente, essa ação de estancar essa ação fraudulenta na obtenção de CNH na regional de Almenara, Nicolaitis. É, ué. Estancar, né, Fantônio? A expressão utilizada pela medicina quando o sangue está saindo de uma parte do corpo. O sangue no organismo é vital, né? Ele é a vida. Então, tem que estancar, parar essa sangria aqui, ó, para que o organismo se restabeleça, né? Então, nesse sentido, está correto a sua palavra. Estancar a sangria, porque CNH com esquema aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, né? Fantônio e Peço, daqui a pouquinho, está de volta. Olha lá, Jaral, um tanto de documento, ó. Estranhada lá, ó. Não sei o quê. Olha lá, outro não sei o quê lá. Carimbo, não sei o quê, olha lá. A treinhada aí, olha lá. Cascaio, né, que sempre tem. É. E até pode pagar parcelado também, olha lá. É. Isso aqui já é CNH nova, né, Alamor? Aparecendo a nova. É. É. E isso está trabalhando.